Olá, boa tarde. O presidente Michel Temer participa neste momento da sessão solene de posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. O sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o peior dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso salve, sonho límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe, gentil, pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe, gentil, pátria amada. Tentado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais caída, seus visões vindo, os campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lar, barulho, teus tentas estrelado. E diga o verde ouro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a vista, a justiça doava forte, terá-se um filho teu, não foge à luta. Nem teve quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe, gentil, pátria amada. O Brasil é o Brasil. Convido, sua excelência, o senhor ministro Dias Toffoli, a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça para o biene em que ora se inicia. Estamos com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, onde acontece a solenidade de posse do ministro Dias Toffoli como presidente do STF. Ele vai substituir a ministra Carmen Lúcia. O mandato é de dois anos. E o ministro Luiz Fux é empossado também como vice-presidente do Supremo. Os dois também assumem a presidência e a vice-presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do poder judiciário. Sua principal função é garantir o respeito à Constituição brasileira. O STF é composto por 11 ministros, todos brasileiros natos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Eles são nomeados pelo presidente da República após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto e também outros detalhes da agenda do Governo Federal. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto